Sargento, avance aqui Pois não, comandante? Sargento, essa tropa tá muito deleixada Não tem instrução não com esse menino? Sim, senhor, eles tiveram instrução de camuflagem Eu vou colocar em prática e dou o pronto pro senhor mais tarde Quero ver, viu? Atenção, senhores, de pé um dois Forma tudo aí Quem é o mais antigo? Forma todo mundo aí Coloca a camisa pra dentro, guerreiro Senhores, nós já tivemos instrução de camuflagem E o comandante pediu pra gente colocar em prática Formem duplas, um ajuda o outro Aleph, toma uma dupla aqui comigo? Não, pô, minha dupla já é Dionísio E aí, pai? Tô com sub, guerreiro Sargento, tô sem dupla O senhor vai comigo, alterador Bora Senhores, aqui não é brincadeira não Um ajudando o outro Primeiro um pinta e o outro pinta o outro Nós somos da pátria guarda Fieis soldados Por ela amados Nas cores de nossa fada Rebrilha agora Fuja a vitória E aí E aí Obrigado.